Fala, galerinha do VineCraft! Episódio 2 na área, sobrevivendo ao mundo de rádico área do peixão. Tamo junto. Ó o nodroso, brulho. Mano, eu já me perdi. O que eu tenho que fazer, gente? Eu esqueci. Eu esqueci o que eu tenho que fazer. Eu tinha que trazer as vacas. Uma piada não é só prima aí. Eu tinha que trazer as vacas pra ter comida aqui. E tinha que conseguir montar meu set de ferro. Objetivo, sem morrer. Tá ficando de noite. Já vamos deitar aqui. Vamos botar o cabeção no travesseiro. Cabeção no travesseiro, coisa boa. Ó, eu tenho 13 tocha. Tocha, tocha em mim. A tocha... Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa que esteja mais pra cá. Já que meus trigos não querem ser... Vou tentar ver se eu acho um buraco aqui pra poder entrar, mano. Porque aqui eu tô na camada 66, né? Isso é o mais baixo que eu posso chegar no plano assim, não, né? Ou nada a ver. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Quê? Gente, eu não vi. Eu juro por tudo. Eu não vi. Eu não vi. Eu tô com medo. Eu vou mijar. Eu vou até me mijar. Tá tudo tranquilo. Foi só um creeper, mano. Tem nada de mais, mano. O problema tá aí. O problema tá agora. Eu tenho que pegar uma armadura de ferro. E eu não tenho nem... Eu não vi a porra. Esse bicho tava na minha tela. E não é possível que eu não tenha visto, mano. Eu fiquei sem vida nenhuma, mano. No ideal, eu desci. Aqui, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Beleza. Beleza. Vou pegar. Vou levar isso aqui. Eu posso precisar de um pouco de carvão. Ah, isso aqui é um perigo, mano. Ai. Não. Meu Deus. Tá lagado. Beleza. GG. Nível 8. Beleza. Eu tô achando que não tem uma caverna decente aqui pra entrar, galera. Meu Deus. Sai fora. Não vou lutar com estileto, não. Vou dar uma nomeada nisso aqui pra não dar merda no meu... 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 No meu o quê? Botar uma luz pra evitar, mano. Eu vou tentar aluminar tudo que eu tô passando. Porque eu sei que eu vou precisar. Quer queira ou não, eu vou precisar disso aqui. Porque pode ser que... Se eu não... É radicólico, né? Morreu, acabou. Aqui não é legal. Vai ter água. Eu acho que eu vou ter que pegar uma caverna em outro lugar. Mano, eu preciso achar uma caverna que eu vai ter ferro. Tipo, talvez ali seja interessante. Mas não tem nenhum... Eu vou fazer, mano. Vai. Se ficar à noite, eu tô lascado, na real. Vou fazer um barco aqui, mano. Ó. Metei um bote aqui. Vamos ali. Preciso achar um buraco que eu veja na caverna, tá ligado? Tipo, sabe? Que eu bavei... Olha. Eu preciso... Olha as vacas ali, ó. Vaca pra fazer poré é boa, né? Pra eu não tomar um hit e nunca... Olha que lugar bizarro. Aqui é um pântano. É um pântano. É uma vaca voadora. Tadinha dessa vaca ali, ó. As vacas... Mano, esse lugar é tão ruim, mano. É tão ruim. Que as vacas vêm no meio do nada, velho. Mano, não tem nem tipo um buraco, sabe? Uma cave que eu consiga ver. Porque no modo raio de core aqui pra eu conseguir os itens básicos, mano, eu tô com medo de pegar um lugar embaçado, tá ligado? E esses negócios aqui ficam fazendo sombra e nasce bicho, mano. Tipo, depois pra eu ir embora disso aqui. Olha lá. Olha onde eu tô, mano. Eu tô no meio da água, só tem água. Não tem tipo uma cave... Caralho, que lugar bizarro. Olha, mano. Não é bem isso aqui que eu quero. Eita, mano. Parece que tá rolando desmatamento aqui, viu, galera? Eu preciso de ferro. Ferro pra poder fazer armadura, não tomar um hit e não morrer, tá ligado? Eu vou cavar pra baixo aqui, seja o que Deus quiser, galera. Aqui, ó. Achei já meu primeiro ferro. Beleza. Aqui, ó. Meu segundo ferro. Ah, mas vai ser água, velho. Não é possível, velho. Não, vai ter que ter uma caverna aqui pra baixo, mano. Eu preciso de ferro. Não tem como. Esse episódio aqui tem que me ceder um ferro, mano. Eu tô desesperado, velho. Ah, doido, mano. Isso aqui é o hardcore, mano. Sobrevivendo de um modo mais... Se entrar um bicho aqui, vai comer meu... 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 Vai comer, né? Ó. Tome. Não é possível que não vai ter um buraco aqui, mano. Um buraquinho, Jesus Cristo. Umzinho aqui, mano. Pra nós, mano. Pra ter um ferro, velho. Cara, eu posso fazer o seguinte, né? Pra não correr risco mesmo. Nem de nascer, eu posso botar aqui assim. E alumiar, né? Mas eu dou uma alumiada aqui e beleza. Aí tá de boa. Só pra não ter risco de vir nem um bicho, né? Eu vi um pouco mais longe, que eu tenho impressão que às vezes quando a gente tá no... No... Opa. Hum... Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Olha onde eu saí. Olha onde eu saí. Fala dele. Beleza. 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 Já achei uma mina. Achei ferro. Né? Isso é muito bom. Eu já consigo fazer. Então, o que é ideal eu fazer agora? Uma picareta de ferro? Ou meus itens de ferro pra não morrer? Spock a picareta, né? Deixa eu pegar essas linhas. Ó, tem lápis azul aqui, ó. Tô com medo de vir um bicho nas minhas costas aqui, mano. Na moral mesmo, que medo que eu tô, véi. Isso aqui é um hardcore e a gente tá na maior exploratividade possível aqui, véi. Só não pode dar ruim, véi. Filha da puta! Só piranha, que susto, mano. Vamos lá. Tô fulvida. Legal, interessante. Ah! Mano. De onde tá vindo esse bicho? A aranha nasce na parede agora, é? Ah, é doida. Madeira vai ser muito importante pra mim, mano. Não vou mentir. É melhor fazer uma espada, não, mano. Não, né? A picareta vai ser mais útil pra mim. Deixa eu deixar queimando mais carne aqui. E vou com essas carnes. Agora eu tenho uma picareta boa. Essa picareta boa, pelo menos... Ó, tá vindo algum bicho ali, ó. Não é possível. Não é possível, mano. Isso aí não existe, não. Minha comida foi... Minha comida foi... Minha comida foi... Calma, gente. É só o ferro que eu preciso. E agora, da espada. É desanimador, velho. Não vou mentir, não. Não durou dois episódios. Não deu pra durar dois episódios. Eu não sei nem o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço hoje. Então, eu vou me delusion.